O meu caminho, o meu caminho é do mestre, minha esperança, minha esperança é do meu mestre. Vídeo novo no canal! Não, tá errado esse introdução de novo. Olá pessoas que não se inscrevem no meu canal. Check. Tá bom, vamos lá. Hoje é a continuação da Céuva dos Olhos Poderosos e eu vou sair meio que da minha área de conforto. Por quê? Eu fiz uma maquiagem recente, foi no domingo, que é essa daqui, eu aqui, o branco eu tiver onde vou dar pra me colocar. E eu gostei da maquiagem, ela é linda, ela é rosa. Claro que eu vou fazer umas modificações, que não tem necessidade de colocar a primeira sombra, eu vou botar as outras. E ela tem roxo, só que eu queria fazer ela diferente, eu queria fazer ela tipo euforia, tipo pedras. E além dos meus olhos, pegar esse mais aqui em cima. Sempre quis fazer isso, fazer uma marcação aqui e pegar essa área aqui também, colorida. Então, a maquiagem de hoje é sobre isso. Não vou falar, mas pra fazer essa maquiagem eu tenho que estar com a pele pronta, então a minha pele tá natural. Daqui a pouco eu vou voltar com a minha pele totalmente pronta. O blush vai estar bem mais marcado, por causa da pele. E eu vou testar pra fazer essa maquiagem, porque eu nem teste antes eu fiz, então... Vai ficar bom. Tem que ficar. Também não tenho nada pra fazer, são quase oito horas da noite. É sobre isso. Tá, eu vou começar a maquiagem, eu vou gravar pra vocês. E se eu tiver alguma observação, eu paro o vídeo e falo. Pra quem não sabe, é assim que funciona o esquema do meu canal. Então, é isso. Provavelmente quando eu vou ficar assim, vai aparecer aqui a palheta pra vocês, com as coisas que eu vou usar. Ok? Então, é isso. Let it go. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora eu vou botar os cílios. Eu falei que ia ser euforia, né? Eu quero colocar os brilhos. Pra ver os brilhos. Eu vou ficar aqui na parte do... Eu não sei ainda, gente. Essa maquiagem não tava planejada. Eu não planejei nada. Nada. Pode parecer estranho, né? Com a escura aqui na frente. Porque a maioria das vezes é sempre aqui atrás. No final do ano. Mas tá no começo do ano. Tá bem bonito. Tá me lembrou muito o papagaio. Muito. E aqui na frente, com esse esfumado até aqui. Tá me lembrou muito aqueópatra. Ajudando o meu nariz ficar um pouco mais fino. Agora eu vou botar os grits. Os grits. Então, eu tenho grits aqui. Eu tenho um... Dessa paleta. Eu não uso muito ela, mas eu amo muito grita daqui. É perfeito. Eu tenho esse daqui. Que é de unha e maquiagem também. Eu tenho estrelinhas. Mas acho que eu não vou botar estrelinhas. Porque eu vou ficar me matando, catando. Ou... Eu coloco e me mato e capo. Eu acho que eu vou colocar esse. E depois uso uns pedaços daquele ali. E depois uso as estrelinhas. Então... Esse vídeo não vai ser um vídeo pequeno, gente. Não adianta. Mano, esse daqui é solto. Cara, vai dar muito favorito pra mim. Vai dar uma. Ah, derrubida. Vou botar aqui embaixo com o negócio aqui. E ele é furtacor. Eu derrubei ele. Não todo, né? Eu bati no meu nome. Ele caiu. Nem sei o que vai ter. Meu quarto vai ficar com ele. Cadê a capinha? O quê? Meu Deus, a minha roupa. Fica pra brilhar. Obrigada. Bem, bem. O que que aconteceu? É uma porta. Tô deixando. O que que aconteceu? Foi que a bonita aqui... Foi fechar e meti com o ruim. Meu bota tá cheio de bota. Meu óculos tá com bota. Olha o chão do meu quarto. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá vendo aqui? Olha o chão do meu quarto. Nem sei se dá pra ver. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Glitter. O quarto vai brilhar. Deixa o quarto brilhar. Deixa o quarto ser feliz. É... Deixa o quarto... É... É... Olha como está Gente, você está muito lindo Meu Deus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal